Olha, a gente não está fazendo aqui, não está endeusando, dizendo que a Kamala Harris, olha a Kamala Harris, que maravilha, para o Brasil muda alguma coisa? Eu acho que muda se o Trump ganhar, não é tanto se a Kamala Harris ganha, não é porque ela é uma, olha, progressista, não é, a gente não tem ilusão com a Kamala Harris, gente, não tem ilusão, e o Partido Democrata nos Estados Unidos, já falamos disso várias vezes aqui, né, Juliano, ataques, guerras, golpes de Estado aqui na América Latina, muitas vezes, quase sempre conduzidos por presidentes do Partido Democrata, então não temos ilusão com a Kamala Harris, mas, no caso brasileiro, a gente tem repetido isso, não é tanto se vai ganhar um democrata, mas o Trump deixar de ganhar é importante para nós. Se o Trump fosse o presidente no 8 de janeiro, olha, o desfecho poderia ter sido outro, o governo Biden mandou todos os sinais, inclusive para os militares brasileiros, de que não apoiaria um golpe militar no Brasil. Se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, talvez houvesse um outro tratamento, porque a gente sabe da relação íntima da família Bolsonaro com a família Trump.